Existe, ele é o criador da vida, quando você é a partir do momento de acreditar no seu criador, o milagre pode acontecer, o sobrenatural pode se mover a seu favor, mas tudo está no controle do criador, eu vou dar uma voz, 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 e como os traços ali os fazem, é com os traços que a gente voa, é de onde sou jamais, é de onde é só de prauda, é hoje todos são do ar, eu aqui perda e mora, o que você tá sonhando, será na hora, meu Deus eu vou embora, eu vou embora, a razão da mulher por sair, que você tá sonhando, eu vou embora, eu bora, eu vou embora, nós amamos, eu vou embora, clau, 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 clau. Juca cai Pra onde eu posso você melhor dar Eu testo o brinquedo o abraço de uma pessoa que curti grey Eu não me senti dos graços com esse pai Bala, balala, balala, balala O que quero falar, quero fazer é o mais profundo Tento o paladar, posso ver que ele contere Ah, eu, 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 eu não Preto, branco e quarto, se todos sabem eu caio Tô lá, todos nem chance, não existe o passado É onde o líder é cego, não tem copo e eu vivo O choro chora, alegre, desde o teu maraíso Que são carreira de canto, nos jardins é aberto A terra é de heróis e timores, o amor faz cego É onde o braço é forte, é o nome, o sangue é cedo É uma luta de cidade, que eu conheço a casa Não tem corrente cabelo, nasce luz, faraó Eu não nasce tudo, ótima na lente, né? Relações naturais, na internet, no mundo O campo vem de pessoa, faz com os seguros Na fronteira, saia, feia, também tem se desfrut Nas redes, eu sei, me perda, fica, 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 fica Lá, 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 lá Você quer ser que eu vá Lá, 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 lá Lá, 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 lá E vou te atacar Eu vou pra onde eu for se você é meu pai Eu te escondo que é uma voz de uma pessoa Que curtiu, ó, lá, 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 lá Me sinto nos braços de pai Lá, 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 lá E vou pra onde eu for se você é meu pai Eu te escondo que é uma voz de uma pessoa Que curtiu, ó, lá, 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 lá Chega a curtir na sua Uma gração Uma graça de noção Apesar mais, só uma doçaninha Apesar mais, só uma doçaninha Não tem de sol, só uma doçaninha Com DJ, DJ, eu comando você está agora Back to play Salve, salve, vinte, pra doente, tudo que é Seja bem-vindo à Rádio Back to play Um balão, um misturado, até como Deus quiser O negócio é o seguinte Eu te dou pra você, você é onde está Mas tem camiseta do Alcubo ali à esquerda Por apenas R$50,00 Então vamos adquirir Só uma caboteira do corpo da hora Amigo, grabe, é tudo nosso Aproveitando em abraço, quero dar vários abraços Aqui é o pessoal do clube do Guedes Chegou com a agenda essa quinta-feira Está meio friozinho, mas é tudo nosso E vi a Delta também Batista na corinha, todo mundo está envolvido Nesse projeto maravilhoso e é tudo nosso Então sem mais que roda, vamos que vamos lá Voltando aqui a pica Lembrando que amanhã às 8 da noite O clube também vai estar na Rede Cosper Então, voltando na Rede Super Em Cosper, é o problema que eu falo lá em São Paulo Aqui na Rede Super, certo? Então vamos chegar ao outro trabalho Vai ser sensacional Então, vem chegar ao outro trabalho É essa aqui, ó E vamos lá Tira luz E você lá Tira luz Tira luz Tira luz Tira luz Tira luz Vamos lá Tira luz Mutando n wat Atar no seu valor, tu guardou me em direção O único que pode votar, xa se forne, xa Se liga, chega o seu redor Se liga, o seu redor Se liga, viva seu redor Se liga, vai o meu rei Ai se liga, vira seu redor Ele é que me fez, então ele me conhece Eu vou embora, meu chão, meu chão Tchau, tchau, tchau Ché, 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 ché Ché, 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 ché Ché, 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 ché Ché, ché, ché Ché, ché, ché Quem é que vai falar ou vai contradizer Eu sou feliz e vai, lá, 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 lá Quem é que vai falar ou vai contradizer Eu sou feliz e vai, lá, 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 lá Não bate em coratu sem água e por um fio paláçar E volta de os sujeitos uma treza merece Eu já dê meus fichador, meu x diesel, eu posso bater seuatricul, tá, masente vai derruba Antes nãoachedem meu rapaziada Okれない, não tem nada Quem é que vai falar ou vai contradizer que eu sou feliz em paz? Quem é que vai me chamar ou vai contradizer que eu sou feliz em paz? Xepion! Cortou o piso do peito, ch disgusting chugging, 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 chugging deu kilo ba ba bá G regime para Erin Roscardou! Champlin 내가 뭘imer field for today Pode crer aqui na Alagoa de BH É isso é uma puta sensacional Pode crer que a gente tá morrendo aqui na zona Então os fanopo! E 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 os fanopo! Pode crer que o feijão pegou uma boa na mão Da boca feira que seu agilheta Atenção, a zona que ele transforma aqui no swing E a gente vem fazendo o vento E os fanopo! 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 É isso não... Se liga só! A gente vai fazer um homenagem pro DJ Pode crer que o nome dele é DJ Eu peço uma nozinha pra você fazer um barulho Se a gente cansa de caixa e temos o vento em clima E os fanopo! E os fanopo! E os fanopo! E os fanopo! É isso aí, esse aqui é o meu profumo, o meu feijão para Kelly, Tietê, BJ e eu, Kleber, um beijo no coração da Jair. Muito obrigado, muita honra, toda droga, só o Senhor Jesus, sensacional, sensacional. Chega aqui, chega, 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 faz uma foto em geral. É que o meu. É que o meu. Joga a palma pra cima. Vem um pouco de gente pressionando aqui pra equilibrar, vem, vem. Jesus, 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 Jesus. Então, bicho, muita pregada, muita pregada. É, muita pregada. Então, bicho. Coeta treta, coeta treta, coeta treta Olhe por nós, pastor, lembra da gente Admiro os crentes Coeta treta, coeta treta, coeta treta Coeta treta, coeta treta Olhe por nós, pastor, lembra da gente Muito respeito, muito amor Salve, salve, a menina é verdade Eu quero fazer um desafio pra vocês Certo? O desafio Hoje, quando você chegar na sua casa Se você não sabe de cor Abra sua bíblia em João 3,16 Decore esse texto João 3,16 E você tem a missão de falar desse texto Pra alguém ainda essa semana É um desafio do céu pra você, irmão Chega na sua casa e decore esse texto Porque Deus amou o homem de cavaleira Que deu o seu único filho Pra toda vida que tem que criar uma beleza Mas tem a vida eterna Você tem a missão de falar esse texto pra alguém, certo? Que Deus abençoe vocês aí Ei, só, gente Estenda suas mãos dentro do alto Quem te orava, te abençoava Passa lá, compra A camisa do alto O CD do alto Tem caldo Tem refrigerante Pai, em nome de Jesus Nos dê em paz Que o nosso ônibus Chegue rápido Que o Senhor abençoe E aqueles que estão aí De ônibus De carro Ou aberto Que nós possamos Que nós possamos De nação da paz No nome de Jesus Cristo O povo de Deus Diz Semana que vem Segunda Tem tudo bom Somar em parê Na próxima Quinta Tão de bom Deus abençoe Fica na paz Gente, não adianta vir pra cá Porque nós não vamos Desligar de artista Aqui Eles vão embora Deus abençoe Fica na paz Não dá O pessoal Não tem condições de ir lá fora Eles vão me agarrar O pessoal Vou deixar o mundo Vocês não vão ter dinheiro De dinheiro de entregar Tá? Deus abençoe Deus abençoe Fica na paz Valeu Deus abençoe